Salve pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o P.L. Start e pessoal, eu tenho uma notícia ótima para contar pra vocês. Tá vendo essas caixas aqui, pessoal? Então, isso só significa uma coisa, que nós iremos se mudar. Eu não vou falar onde é, galera, vai ser um mistério pra vocês tentar descobrir. E a gente irá se mudar e já estamos encaixotando todas as coisas, ó. Tá cheio de caixa com um monte de coisa aqui. Ah, eu esqueci uma coisa. Boa tarde, mãozinha. Boa tarde. Ai, eu tô muito ansiosa pro meu quarto novo. Eu também estou muito ansiosa. Eu também tô muito ansiosa, pessoal. Oi! Olha aqui, o Breninho. Nós estamos todos ansiosos para mudanças. 2024, Piero. Casa nova, vida nova, local novo e o principal. Longe do Zap. Boa, longe do Zap. Porque ele não vai conseguir encontrar a gente. Não, eu tenho. Porque o lugar que nós vamos é um lugar muito distante. É isso mesmo, pessoal. A gente vai pra um lugar muito novo. Muito. E a Helena já está fazendo preparativos para o quarto novo. É. Piero também vai ter o quarto novo. Breninho vai ter o quarto novo. Nós, né, amor, vamos ter o quarto novo. E nós vamos ficar num lugar muito legal. Boa tarde. E será que a gente já escolheu a casa? Já! Já! Uhul! Da hora. Breninho, vai ter um quarto novo, Breninho? Porque o Breno dormia caindo. Oi? Alguém me ajuda pra ir. Será que o Piero consegue erguer o Piero? O Breno? Força! Uhul! Olha aí, Piero, ergueu o... Nós erramos com a caixa do lugar. Beleza, então. Então, já vamos pegar uma caixa. Já vamos lá pro nosso quarto. O quarto do Piero vai levar uma. O quarto da Helena. E o quarto de todo mundo. Eu acho que uma não vai ficar, né? É. Pois, mas vamos ver. Então é isso. Cada um pega uma caixa, então? Vou pegar essa, Breninho. Não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Vamos lá, gente. Vamos lá. Precisamos organizar nossas coisas. Vamos. Pessoal, vamos começar aqui no meu quarto, que tá cheio de coisa, de materiais escolares. Que no vídeo anterior a gente fez um vídeo organizando material escolar. E hoje eu irei guardar tudo naquela caixa ali, pessoal. Porque a gente vai trocar de escola, né? Então não tem por que eu deixar aqui na minha cama. Então vamos começar. Ó, e pra quem não viu o vídeo anterior, galera, vai lá no vídeo e olha. A gente mostrou tudo, ó. Tem esses cadernos aqui no TEDxPul, um monte de coisa, ó. Mário. E esse aqui é o caderno mais da hora, hein? O Exito Soares. Ó, pessoal, aqui também tem o meu estojo, ó. Escolhi dessa vez cor preta, ó. Cheio de lápis de escrever. Lapiseira. E vai precisar muito no sétimo ano. Pra quem não sabe, vou pro sétimo ano. Ah, é? É. Vai pra qual série? Sétimo ano. Sétimo ano. Ó, canetinha, cola, tesoura. Tudo que precisa, né? Aqui tá os cadernos. É. E ó, o chave ali também é da hora, hein? O Kiko, Luíde. Esse aqui é o mais daorinha, ó. Porque cachorro combate. Então esse aqui é o material do Piero, por enquanto. Por enquanto ele vai usar a mochila desse ano que tu... É, aquilo que você tava utilizando. Utilizando. Então é isso. Já coloca nas caixas. Tá. Viu, Piero? Vamos... Vai colocando teu material aí. Que eu vou mostrar aqui. Galera, a gente já tá organizando aqui, ó. A gente tirou todas essas caixas de brinquedo do quarto do Piero. Porque daí, na mudança, já vai. Aqui o cloche tá quase vazio, ó. Nós estamos separando todas as coisas. Aqui tem mais caixa, tudo pra levar. E o Piero tá aqui guardando o material dele. Então é isso. E o Piero tá pensando uma coisa. O quê? Aqueles plásticos bolha que a gente tem, a gente vai ter que enrolar todos os teus carrinhos. Nossa, é verdade. Porque na mudança, eles não podem arranhar, né? É, e lembrando, tem mais o Tio ainda, né? É. Tem mais o Tio e os lá da Disney, né? Um monte de coisa. Verdade. Então, vamos ter que fazer bastante coisa, galera. Pra levar, tirar a TV do Piero. Ah, entendeu? Nossa, mas é muito trabalho, né? Ó, o Piero tá arrumando já o materialzinho aqui. Últimas coisas. A mochila eu vou ter que colocar também, né? Isso. Tá. Já vamos descer a mochila do material... A caixa do material. E agora a mochila. Boa. Essa é a mochila tradicional que eu tava usando, vocês falando, galera. Bem básica, vinha. Estirinho preto, ó. E tá cheio de coisa, hein? É, na verdade. Tá cheio de coisa. Pera aí, gente. Nós vamos fazer aqui uma pequena revista. Olha, a maniga pode estar meio rouca assim, né? Que eu tô marmatosa, não sei. Olha aqui, galera, ó. O Piero não esvaziou a mochila ainda do sexto ano. Vamos ver aqui, ó. A letra feia, tá? Vamos ver a letra dele, ó. Ciências. Eu faço um monte de desenho. Olha aqui, ó. 23 de 2 de 2023. Faz tempo sem. Vamos ver. Vamos ver se ele melhorou um pouquinho a letra no final do ano, hein? Cadê aqui? Olha, fez o planeta aqui. Minha pro me ajudou. Eu fui o último a terminar isso aí. Olha aqui, mano. Ô, pessoal, eu nem prestava atenção na aula. Aqui é o núcleo. Núcleo da Terra? É. Ah, eu me engano. Quem não sabe, né, gente? E olha o meu caderno de inglês, o estado que ficou. Meu Deus, Piero. Tá bom. Vamos descer lá embaixo, que a mãe tá esperando o material. Pra gente guardar essa caixa, que vai ser a caixa escrita frágil, né? Porque material escolar tem que cuidar, que é pro ano que vem. E o gatinho vai ser pra lá. Ano que vem, não. É pra esse ano. É, na verdade. Vamos pegar mais umas coisas aqui. Piero, nós vamos ter que abrir aqui tuas gavetas, Piero. O que é isso aqui, galera? Já vamos fazer uma revista aqui, galera. Só as cartinhas de Pokémon. Isso aqui é o desenho que a Helena fez, ó. Desenho que a Helena fez? É, ela me deu. Quem é? Goku. Caramba, Helena desenha bem. Eu dei a nota, ó. Nota 9 de 10. 9 de 10. 8 de 10. Essa aqui eu não dei, ó, minha menina. Nossa. Fez até um cubo. Ó, tem até uns brinquedos aqui teu, tem um baú do tesouro, umas caixinhas, tem coisa do aniversário, tem as roupas. E olha isso. Olha aqui, tem um caneca do Mario. Ó, despertador, Piero. É nenhum. Tem um Witch, tem um Super Mario, tem umas caixinhas de Hot Wheels, tem isso aqui. Ó os terninhos, galera. Olha aqui, ó. É. Ó o medalhão do riquinho. Ó, pessoal, olha aqui também. Tem uns bonezinho do Pia aqui, do Lacoste, tem do Grêmio. Ó, pai. Ó. Também tem uns diários aqui, ó. Diário? Esses diários aqui eu nunca escrevi nada. Ah, eu já ia abrir. É. Ó as carteirinhas do Pia, sabe que tem dinheiro aqui, gente? Não sei não, hein? Olha aqui, tem um cérebro. Oi. Tem um cérebro. Ai, que nojo. Pessoal, esses brinquedos aqui também, minha mãe comprou. Eu esqueci o nome, é Fuku Pop, né? É. Então ela comprou pra mim, até hoje eu não abri, porque eu vou deixar guardar, né? Vamos ver o que é isso aqui. Ih, isso aqui é, opa, calças. Aqui tem uns shorts, tá bom. É isso. Tem ali os negócios, tem um Batman. Então é isso. Olha aqui, ó. Tem até uma bola. Tem uma máscara. Olha aqui o pezinho do Piero, gente. O Piero faz exercícios físicos. É. Aí, ó. Ah, oxê. Olha, pessoal, vou mostrar o Mookie aqui, ó. Tanto que ele fez, ó. Tem que tomar uma proteína, hein, Piero? Não, aqui. Beleza. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá forte. Pai, mas isso aqui tá bravo, hein, Pai? Tá bravo. E, gente, o Piero tem uma coisa boa com ele. Olha aqui, ó. Eu e a mãe dele elogiam ele uma coisa. O Piero é super organizado. Olha aqui o banheiro dele, ó. É todo organizadinho. Tudo certinho no seu lugar. E agora vai ter um banheiro novo. Ó, vamos fuçar aqui, ó. Fuçando no banheiro do Piero Estrada. Temos cotonete, fio dental. Eu nunca mexi nessa fio. Escova de dente. Cadê o perfume aquele, Piero? Um perfume top. Pessoal, eu pedi muito para meus pais, né? Que já era ano novo, Natal também, né? Eu não pedi nada e eu pedi uma coisa muito da hora, cara. Que meu jogador favorito é o Cristiano Ronaldo. E a gente comprou um perfume. Olha aí, rapaz. Mano, e esse perfume, né? Eu amei tanto ele que olha o que eu faço. Eu venho aqui. Eu fico com tanta paciência que eu pego ele. E depois, quando eu tiro, eu guardo de volta na caixa. E, galera, e os outros perfumes eu nem cuido direito. Não, tipo, cuidar até cuido. Mas, tipo, eu não deixo na caixinha, sabe? Só do Piero Estrada que eu deixo. Só do Papai Cris. Você é o meu jogador favorito, né, cara? Vamos ter que guardar nas caixas. Então, vamos descer essa caixa do material. Bora. E vamos lá embaixo. Eu vou pegar uma caixa para guardar só os carrinhos com total cuidado. Pessoal, minha caixa com material escolar já está pronta. Agora eu vou pegar outra e vou tentar encaixantar mais coisas. Vamos, Pirão. Vamos lá. A primeira está pronta. Essa caixinha aí. Vamos pegar outra caixa aqui. E vamos lá para o teu quarto. Continuar, porque agora vamos colocar todos os carrinhos. É, mas tem um trabalhão, hein? Tem um trabalhão, né? E eu vou lá ver a Helena, que a Helena está fazendo. E eu vou pegar outra caixa aqui. E eu vou pegar outra caixa aqui. Pessoal, eu estou com o meu material escolar. Para quem não viu o último vídeo do Piero, pode ir lá ver. É, aqui está o material da Helena, gente. Ela organizou o material, né? É. Então, Helena, como é que é o seu material? Vou mostrar o ligeirinho para quem não viu o vídeo. Cadê os cadernos? Aqui os cadernos. Os cadernos. Garrafinha d'água. Helena, para que você tem três mochilas? Pessoal, me ajuda a escolher. Essa aqui ou essa aqui, ó. Eu estou muito indecisa. Como é que é que faz, então? Esse ou é esse? Olha, eu vou dar meu voto. É. Como eu sou gremista, eu gostei dessa azul aqui, ó. Que ela está muito... Mas apesar que a rosa também combina com você. E combina com o seu caderno. E o seu estojo. É que é estojo? É. Nossa, Helena. Quem é aquele ali? Ah? O bebê dos lábios. Nossa, o bebezinho. Tá. Então, Helena, já pode colocar na caixa aqui, então, o seu material. Vamos deixar organizadinho aqui. E eu vou descer a caixa lá embaixo. Porque a mãe vai identificar lá com o papel escrito material da Helena. Porque como a gente vai para uma cidade nova, vai ser uma nova escola, né? E a gente não vai mais... Sabe o que pode falar? A Helena não vai estudar mais em escola adventista. Pronto, pessoal. Aqui está meu material. Aqui está do Piero. Eu vou pegar mais uma caixa para poder botar minhas bonecas. Vem comigo! Vem comigo! E aí E aí E aí Gente, eu tô organizando todas as minhas bolsas aqui, tá tudo certo, ó, minha caixa. Vou fechar ela, e eu tô aqui. Isso, já organizei outra também, outra caixa, tá. Prontinho! Pessoal, agora vou embrulhar meus carrinhos de Hot Wheels com este plástico bolho aqui, ó. Que ainda mais parece um pop-it, ó. Mas claro que não vou poder estragar as bolinhas que servem pra proteger, né? Então vamos começar com o primeiro carro, pegar um carro bem da hora aqui. Mais esse aqui, ó. Esse aqui é bem legalzinho. Ó, fazia bem assim, ó. Enbolou, daí tira. Primeiro, tentar proteger. E vou fazer isso em todos os carros e acho que vou ter que ficar aqui até amanhã. Então bora, né? Ah, galera, minha mãe também tá ali, ó. Esqueci de falar, né? Tá jogando em sambulgar. Esse aqui eu embrulhei bastante. Já foi três, falta mais duzentos. Continua no próximo episódio. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho